Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bem-vindo a mais uma Manhã Profética, mais um tempo gostoso na presença de Deus. Um momento pra gente bater um papo aqui, pra gente falar um pouco com Deus, pra gente trocar ideia e tornar os nossos dias um pouquinho melhor, né? Pra glória do Senhor, caminhando de fé em fé, de glória em glória. Obrigado mesmo por você estar aqui comigo, obrigado por você abrir as portas da sua casa e sobretudo as portas do teu coração, pra que eu possa fazer um pouquinho parte da sua vida. E pode ter certeza que você também vai ser muito bem recebido aqui e ser abraçado com muito carinho, com muito amor, com muita graça, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça e responde essa glória dele na sua vida. Olha, hoje eu queria falar sobre cinco decisões, cinco decisões que eu tenho trazido pra minha vida e que me ajudou muito, amado. Me ajudou muito a trilhar um caminho diferente, né? A gente, principalmente no meu caso, né? Que lidou com muitas pessoas a vida inteira, já são quase 30 anos, praticamente 30 anos. Além do que eu nasci dentro de uma igreja, sempre perto de liderança, meus pais também sempre trabalharam com liderança de igreja, na igreja. E eu também sempre envolvido com muita gente. E a gente acaba, começa a caminhada, enfim, acontece muita coisa. E essas muitas coisas acabam, muitas vezes, definindo, desenhando, redesenhando, né? E influenciando diretamente nas nossas decisões, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de pensar. Só que, muitas vezes, essas influências, elas não são tão boas. E elas acabam contaminando. Contaminando a nossa mente e, a partir da nossa mente, contaminando o nosso corpo. Então, chegou um tempo que eu experimentei muito estresse, eu experimentei muitas dificuldades emocionais. Desde que, eu lembro que começaram a afetar diretamente a minha vida física. A primeira coisa é a vida física. Ela começa a... O corpo começa a falar. O corpo começa a expressar o descontentamento mental e emocional. Isso é muito sério. E, depois, além do corpo, você começa a ter desequilíbrios emocionais. Você começa a ter atitudes, enfim, relacionamentos. Chegou um tempo na minha vida que eu estava percebendo, que eu comecei a perceber, que eu estava me tornando um espalha-rodas. O que é isso, apóstolo? Eu estava tão carregado, tão cheio de influências. Eu tinha me tornado uma esponja. E essa esponja estava tão cheia, tão cheia, que aonde eu chegava, amado, era nítido. As pessoas não conseguiam ficar muito tempo ali. Então, eu espalhava a roda. Eu chegava e as pessoas não tinham muito prazer. E foi onde acendeu a luz, acendeu o alerta. Opa, alguma coisa precisa ser mudada. Claro que o que eu vou falar pra você aqui são princípios. São os cinco. O último, você vai ver como, na minha vida, fez muita diferença. Então, fica aqui no canal comigo. Você vai ver como que vai te ajudar. Vai te ajudar. Tem me ajudado. E sempre que eu posso, eu revejo e faço uma avaliação. Porque é um processo. E eu acho que é um processo que a gente vai seguir a vida inteira. Então, a gente tem esse roteiro, a gente tem esse caminho. E a primeira coisa. Eu aprendi e valorizar. Eu sempre digo, essas pessoas perguntam pra mim. Após, qual que é o versículo da sua vida? 1 Pedro 5, 7. E a primeira coisa, amados, nós precisamos domar a ansiedade. Essa é a palavra mesmo. Domar a ansiedade. A ansiedade, ela rouba a nossa paz. Por quê? O que é a ansiedade? A ansiedade é, infelizmente, a capacidade que a gente tem de adiantar preocupações. As coisas nem aconteceram e a gente começa a mentalizar o que poderá acontecer ou não. E aí a gente começa a viajar e isso vai afetando o nosso emocional. Isso vai escorregando pro nosso coração. Daí a pouco o corpo tá sofrendo. A ansiedade arranca a nossa paz. A ansiedade não deixa a gente sorrir. A ansiedade rouba a nossa alegria. A ansiedade rouba a nossa saúde. A ansiedade rouba relacionamentos. A ansiedade desgasta a nossa vida. Desgasta de uma forma, né? Rouba a nossa produtividade. Uma pessoa ansiosa, amada. E eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa. Pra você ter uma ideia, quando alguém chegava pra mim e falava Olha, eu preciso conversar com você. Eu já desenhava um panorama, amada. Totalmente, né? Quando a pessoa vinha conversar comigo, eu já tava, eu estava tão, tão desgastado. E às vezes não era nada daquilo que eu havia imaginado, calculado, pensado. Aquilo me fazia um mal terrível, amado. Então, rejeite toda a ansiedade. Trabalhe a sua ansiedade. Lançando em Jesus Cristo a tua ansiedade. Colocando diante dele tudo aquilo que causa ansiedade na sua vida. A segunda coisa, amados, que eu tenho trabalhado muito na minha vida. Porque, assim, ao longo dos 30, quase 30 anos de ministério, né? Muita coisa boa aconteceu na minha vida. Muita gente boa passou pela minha vida. Mas, infelizmente, eu tive momentos ruins também. Eu tive pessoas que me prejudicaram muito, que me fizeram muito mal. Pessoas maldosas. Pessoas que se aproximaram de mim, sem nenhuma piedade, pra ferir, pra machucar. Foram usadas pelo diabo. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Não tenho medo de dizer isso. Lamentavelmente, muitas pessoas passaram pela minha vida pra me ensinarem uma coisa. A nunca fazer aquilo que elas fizeram comigo. Então, eu fui muito machucado. Fui traído. Muitas vezes traído. Quantas pessoas beijavam os meus pés, dizendo que estariam comigo em todos os momentos. Que edificariam a igreja, o ministério comigo. E, nas primeiras demonstrações de dificuldades, de lutas, de desafios, simplesmente pularam fora do barco. Me abandonaram, me deixaram ir pior. Não só me deixaram sozinho, mas também saíram ferindo, falando, criticando, difamando. E isso foi ganhando uma dimensão muito grande no meu coração. A ponto de eu começar a perceber que estava guardando rancores. Ressentimentos, rancores, ressentimentos, passado. Comecei a ficar rancoroso, rancoroso mesmo. Rancoroso, magoado, cheio de ressentimento. E a palavra ressentimento é ressentir. Vem do ressentir. Ressentir é sentir de novo. E eu fui trabalhando isso e aprendi uma coisa, amados. Eu tenho aprendido uma coisa. A gente tem que celebrar as pessoas e as coisas que chegam na nossa vida. Mas não temos que chorar as perdas, aquilo que sai. Porque Deus sabe dos nossos limites. Quando você entrega a tua vida nas mãos do Senhor, você começa a entender que tudo tem um propósito. E hoje eu entendo que todo o sofrimento que eu vivi foi para eu aprender um pouco mais. Para que realmente o Espírito Santo trabalhasse o meu caráter. A terceira coisa, rapidamente, eu tenho feito as pazes com o meu passado. O passado, a gente não consegue transformar o passado. Já foi. Então não adianta. Não adianta a gente chorar o leite derramado. O que a gente tem que fazer agora é limpar e seguir a frente. Vida que segue. Pedir perdão, se arrepender dos nossos erros. Deus, eu errei e tenho consciência disso. Nós erramos. Ser humano erra. A palavra do Senhor diz para a gente que todos nós erramos, todos nós pecamos. O que nós não podemos é nos tornar escravos do passado. A gente não pode enutrir saudades de situações, de coisas e até de pessoas. Viver aquela agressividade do passado que nos acorrenta. Que nos impede de expandir a nossa visão, o olhar para um futuro. E muitas vezes que vai depender também do olhar para o presente e depois seguir adiante. Então faça as pazes com o seu passado. Revisa o teu passado. Converse com o teu passado. Ah, detalhe. Não fuja de conversas difíceis. Eu aprendi isso, amado. Eu tenho um temperamento muito complicado em relação a conversas. Como eu disse para vocês, a questão da ansiedade. Então eu tive que trabalhar tudo isso e tenho que trabalhar. E estou trabalhando em relação a tudo isso. Não fuja de conversas difíceis. Se para resolver o passado você tiver que encarar conversas difíceis, faça isso. O quanto antes. Porque tem um futuro enorme te esperando aí à frente. Quarto e penúltimo, fica comigo, hein? Porque o quinto você vai ver que é muito interessante. É a comparação. A gente tem que tomar muito cuidado com comparações. Não baseie a sua vida comparando ela com o vizinho, o parente, o irmão, o amigo, o colega de trabalho. Porque cada um tem uma personalidade. Todos nós somos únicos. Não existe dois Edilson. Não existe duas Marias, duas José. Você é único. Você é única. E quando a gente começa a fazer comparações, eu sempre digo para os pais. Nunca faça comparação entre os filhos. Olha, sua irmã é mais inteligente. Olha, seu primo está muito mais adiantado que você. Meu irmão, cada um tem a sua velocidade. Cada um tem a sua maneira de encarar os seus obstáculos e vencer os seus obstáculos. E quando a gente começa a trazer comparação na nossa vida, meu irmão, o diabo se aproveita disso e destrói, destrói completamente a vida da gente. Então, chega de comparações. Faça o teu melhor. Faça pensando que você pode ser o profissional da mesma área, mas ninguém vai fazer como você. Ninguém vai ser como você. Todos, olha, vamos fazer aqui um... Existem dois médicos. Vamos lá, dois cardiologistas. Os dois são muito bons. E cada um tem um jeito especial e único de atender. Existem artesãos que produzem as mesmas peças. Que fazem coisas muito parecidas. Mas cada um tem a sua peculiaridade. E são excelentes. Seja excelente no que você faz e não viva de comparações. E agora sim, a última. Mas antes só, deixa o seu like. Chegue a gente aqui no canal. E se possível, compartilhe esse vídeo com pessoas que você gostaria de estar ajudando também. A última coisa que eu gostaria que você levasse também para a sua vida e para o seu dia a dia é aprenda a dizer não. Uma das coisas mais importantes na minha vida, que eu tenho aprendido, infelizmente, a única coisa que eu fico triste é que demora um pouco. Que eu demorei um pouco a aprender a dizer não. Porque todos os demais estão muito ligados a isso. Quando você tem uma ansiedade muito grande, quando você tem insegurança, quando você tem medos, você começa a dizer sim para tudo. Porque você tem medo de magoar, de perder, de afastar. E aí, amado, você se torna uma esponja. E essa esponja, chega uma hora que ela tem limites. E o sofrimento é muito grande. Então, aprenda a dizer não. O não faz parte também. E é muito importante. Diga não para o seu filho, diga não para o seu marido, diga não para a sua esposa. Diga não para as pessoas. Diga não até para você mesmo. Às vezes você está lá com uma ansiedade enorme, querendo comprar o mundo. Não, não vou comprar. Não, não vou comer. Faz mal. Vai me prejudicar. Diga não. Aprenda a dizer não. Faz parte. E vai te ajudar muito a se tornar uma pessoa muito mais feliz e muito mais realizada. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, abençoa o meu irmão. Abençoa a minha irmã. Fortalece a cada um, ó Pai. da vida e vida em abundância. Eu consagro este azeite. Eu consagro este copo com água. Peças de roupas. Carteiras de trabalho. Fotografias. Documentos. E eu creio, Pai, que neste momento, as bênçãos dos céus estão, ó Pai, envolvendo a vida do meu irmão e a vida da minha irmã. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Ó, beijão grandão. Abração bem fortão. Fica com Deus. E segue a gente aí, né? E compartilha os demais vídeos também. Tchau.